Ora boas, pessoal! Mais um videozinho e hoje estamos aqui para mais uma corrida daquelas malucas com as acrobacias. Vamos mais a uma corrida de moda com a nossa Bat. Ora, quem é que temos aqui? Estou eu, está o Lixão... Ah, Lixão... Lixão o chão. É uma coisa assim, pessoal, para vocês verem. E o Cana6326. Vamos lá, pessoal. Parece que é posteim, nem nada. Isto não é preciso postar. É mesmo assim. Bora lá. Eita fantasma, olha. Essa parte não tinha parado. Mas não foi mal, fantasma também. Já está aqui um jeito, olha os fones. Ah, sim, está melhor. Bora, bora, bora. E que vai eu? Ah, maluco. Opa, gosto disto. Ah, não. Eu não me senti apertadinho. Opa, gostoso. Está muito gostoso. Oh, me gusta. Ele não me diz que a corrida vai ser assim. Ah, não. Eu sabe que ia ser sempre assim. Não me senti apertadinho. Aham. Ui, ui, ui. Eu já me desconcentrei. Ui, 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 ui. Aham. Aham. Mediacrobacia. Epa, dá-me a falar. De habilidade. Como se essas coisas de habilidades estão a ver. Está fixe. Está uma ideia original. Gostei. Opa. Fazendo aqueles cheetos assim. Meio apertadinhos. Oh, pá. Ui, 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 ui. É apertadinho. É gostoso. Para lá. Ah, isto está a ser muito fácil pessoal. Isto está a ser muito fácil. Assim começa a perder a graça. E eu não sei estar calado. Não sei estar calado. Não sei estar calado. Não sei estar calado. Está brutal. Está brutal. Está brutal. Ui, ui, ui. 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 Ui, ui. 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 Que é tudo. Não faz nada. E fazer a sua estrada de lado. Ui, puh. Oh boy! Oh papis! Ah estou a curtir meu amor pessoal! Está muito assim! Gostei desta travagenzinha! Muito bem feita pessoal! Muito top! Por que é que isto? Por que a gente está usando a decena de água? Não estou a perceber! Isto aqui é fundo supostamente! Zoom! Não consegui perceber! Alguém me explica! E eu adorei a corrida pessoal! Brutal! Brutal! É de as balas ali de putas no meio! Estes! 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 Maricos! Estes! 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 Estes!